Feliz sois vós, entre as mulheres, feliz é o justo vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os olhos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, feliz é o justo vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os olhos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, feliz é o justo vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os olhos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, feliz é o justo vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os olhos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, feliz é o justo vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os olhos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, feliz é o justo vosso reino, Jesus, feliz é o justo vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os olhos pecadores, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, feliz é o justo vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os olhos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os olhos pecadores, feliz é o justo vosso reino, feliz é o justo vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os olhos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com os olhos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é a do princípio, agora e sempre, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, Há Mãe de Deus, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, Senhor, e todo o peito, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o justo vosso reino, Jesus, e o Senhor é o justo vosso reino, Senhor, Pai, ao Filho e ao Filho, e o Espírito Santo, como é a do princípio, amém. Receba então a glória que tem, levante o seu poderoso mandado E para que esteja mais carizador, favorecido pela senhora Como um povo saudável, cantando a salva e raiva A glória que tem, levante o céu e a terra Mãe dos mortais e mães dos sem pão Eu o amor que tem, eu penso em ser A glória que tem, a glória que tem, a glória que tem, a glória que tem A glória que tem, 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 a Abre a mão e o nosso louvor Foi a igreja do mundo que deu Cada ação santa que o pai escolheu Salve a linha do céu e da terra Mãe o teu pai e mãe do Senhor E o amor que meu peito se espera Acenda, mãe, o nosso louvor Abre a mão e o teu pai, pede ao Senhor E neste dia, irmão, o nosso louvor Salve a linha do céu e da terra Mãe o portais, irmã e o Senhor E o amor que teu peito se espera Abre a mão e o nosso louvor E o teu pai, pede ao meu peito se espera Amém O meu peito se espera Pai, se já estiveram para a terra Vamos agora retar o anjo Nós sabemos muito bem que só Jesus dá Só que ele é o caminho, a verdade e a vida Mas se nós aqui podemos pedir pelos outros Muito mais que já está no céu Que Jesus deu no céu aquele ladrão Que te arrependeu apenas na hora da morte Como o outro é o céu A pessoa que viveram no Evangelho Com o pé que acampou Amém Que o teu pai, pede ao meu peito se espera Pai, se já estiveram para a terra Amém. Ele está aqui à terra do Senhor, passa a seguir em segunda a nossa palavra, a glória do Senhor, e o Senhor é convosco. Bendito o Senhor, e o Senhor é convosco. Bendito o Senhor, e o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, votai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. E o vento que perdi, e a vitória entre nós. Santa Maria, e as graças do Senhor é convosco, bendito a todos os homens e as mulheres, bendito a todos os homens e a todos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da ser ameaça de Cristo. Amém. E o Senhor, convosco a saça em nossos corações, para que lhe dê o conhecimento e a vitória do ódio, a glória do Deus. Jesus Cristo, nosso Filho, que ganha-nos com essa honra e honra a glória da ressurreição. É o Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que ao vivo, o nome de vitória e de Deus bem forte, viva o seu doutor! Invita! O nosso Padreiro! Invita! A igreja católica! Invita! Jesus Cristo! Invita! São Paulo declara, há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A igreja nos ensina que a única mediação essencial entre Deus e os homens é por Jesus Cristo. Mas isso não significa que devemos dispensar a intercessão dos santos e de Nossa Senhora. A mediação deles não é essencial, como a de Jesus. Ele, sim, é o pontife da nova aliança. Mas Jesus, que é mediador, que coopere com a sua mediação. Logo, a mediação dos santos e da Virgem Maria. É uma mediação subordinada a de Jesus. Deus disse que o povo aceitou a intercessão secundária ou subordinada dos homens. Quando o povo feitou no deserto, adorando o misero de ouro, Moisés intercedeu pelo povo e Deus perdoou de um pecado. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra São Paulo em suas cartas Pede continuamente orações aos cristãos E promete rezar por eles Que os simples cristãos podem interceder Quanto mais a Mãe de Deus e o Espírito Santo